Salve, salve, salve galera, aí a gente pode fazer um resgate aqui na montanha de um cachorro, tá aqui ó, Galde Nova, tá chovendo, vocês estão vendo que tá chovendo o resgate é bem arriscado, mas a gente tá com o equipamento aqui galera, a corda que a gente conseguiu comprar com o dinheiro que a gente arrecadou obrigado a todos que contribuíram, os moradores aqui vão passar indicação pra gente, né pessoal? Isso aí, é, o bicho ali tá 5 dias já na montanha, o bombeiro foi acionado, mas não conseguiu fazer o resgate, porque é uma área muito difícil de chegar, né, então aí a gente vai tentar fazer esse resgate com toda a segurança possível, né, hoje requer uma atenção especial porque é redobrada, porque tá muito escarregadio lá a montanha, é um lagido de pedra, isso aí galera, a gente vai fazer mais vídeo informando aí, e Deus tá no controle, a gente vai trazer ó, essa feirinha de volta peraí 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 agora eu soltei agora que eu vou pegar as cordas lá embaixo aí se eu embolar a corda aqui você desembola também, tá? Edmilson você quer tentar puxar ele por aí e a gente levar ele por lá, de repente vai ser mais fácil, não? não, puxar de um em um se faltar corda a gente emenda ali embaixo não, vai ficar muito difícil colar e aí a gente vai puxar a corda e aí a gente rola lá embaixo, entendeu? eu vou lá buscar os cachorros eu vou lá buscar os cachorros eu vou lá buscar os cachorros O que eles gostaram de ficar? Salve, salve, salve galera aí, às vezes o que acontece? Às vezes a gente sai pra fazer um resgate e nem sempre a gente consegue, né? Hoje é um dia triste, felizmente, a gente fez pra resgatar essa ferinha. Cinco dias, né, pessoal? É, uns cinco dias. Cinco dias, ali na montanha, aqui na Pedra da Vovó, aqui no Galdinópolis. Infelizmente, ele caiu lá de cima, né? De repente, eu já tava com fome e tentando, né? Não vou nem mais mostrar. É, tá muito triste. A gente queria ter pegado com vida, mas não deu. Valeu, galera.